Considerando a redução dos casos ativos de covid-19 e internações em Santa Inês, a Prefeitura da cidade divulgou um novo decreto que determina a prorrogação, até o dia 21 de março, das medidas anunciadas no decreto anterior. Porém, nessa nova definição, não há mais limite do público em eventos, sejam eles em locais abertos ou privados. Com o trabalho da Prefeitura voltado ao covid-19, nós conseguimos resultados positivos, nós conseguimos avançar na vacinação na cidade de Santa Inês e conseguimos que ocorresse a queda de número de pessoas com covid-19. Hoje, no município, temos apenas três pessoas infectadas. Com isso, nós vamos flexibilizar para os fazedores de cultura de eventos na cidade de Santa Inês, que não vai haver limitação. A gente pede que eles comprovem a vacinação na entrada de locais fechados e em locais abertos, a gente pede que tenha uma autorização da Secretaria de Urbanismo da cidade de Santa Inês. O decreto determina ainda que bares, restaurantes, lanchonetes e similares devem adotar todas as medidas sanitárias para evitar a propagação do coronavírus. Em relação aos eventos em locais abertos, o documento diz que devem ser realizados com a deliberação da Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público. A obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacina contra a covid-19 para acesso aos estabelecimentos e clubes continua em vigor. A gente pede que as pessoas continuem usando a máscara, higienizando as mãos, para que a gente possa avançar mais ainda e, se Deus quiser, a gente combater de vez o covid-19 na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. O prefeito Felipe dos Pneus destaca que com a cobrança da apresentação da carteira de vacina contra a covid-19 para participar dos eventos, aumentou o número de pessoas imunizadas na cidade. Nós conseguimos avançar bastante a vacinação na cidade de Santinês, tivemos resultados positivos, por isso, agora nós vamos flexibilizar para a cidade.